Na tempestade ou no sol Nos cria não se vende O mandador que brota é bala Se embala no pente Fazendo milhões Com filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche Na tempestade ou no sol Nos cria não se vende O mandador que brota é bala Se embala no pente Fazendo milhões Com filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche A vida é mentira daqui Tô tendo pesadentes Eu oro todo dia a noite Só Deus me protege Meus irmãos que se furam Eu sinto saudade Do cara que eu já fui um dia Isso é um desabafo De barulho lá na pista Dentro do meu post Fazendo fumaça Fazendo os falsos E tudo que basta Meu pingente de ouro Simpa compra tua casa Uma mansão pra minha mãe Tá na praia da barra Fazendo tudo que eu faço Eu invisto Isso é um vício Muitos julgaram difícil Essa vida não tá fácil Parar no de sem dormir Elaborando o lixo Pra meus cria não se vende Com o mandador que brota É balas e bala no pente Fazendo milhões E com filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche É o 2221 Eu até pensei na minha mãe Cansei de ser tanto faz Carregou a falta que se faz Eu lembro que eu era um menino pequeno E vivia repleto de felicidade Então não vim sem nenhuma maldade E agora eu tô vivendo a vida Com quem me abraçou Agradeço aos meus irmãos E ao nosso senhor Ao nosso senhor Frio Fome Sente calor Jesus me abençoou Tô pronto pro caô Na tempestade ou no sol Os criados se vende Com o mandador que brota É balas e bala no pente Fazendo milhões Igual filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche Na tempestade ou no sol Os criados se vende Com o mandador que brota É balas e bala no pente Fazendo milhões Igual filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche Na tempestade ou no sol Os criados se vende Com o mandador que brota É balas e bala no pente Fazendo milhões Igual filhas e febre Sem tempo pra vacilar Essa porra não é creche Na tempestade ou no sol Tchau 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 Tchau